16 coisas estranhas que são consideradas normais em diferentes países Todo país tem suas próprias leis, tradições, regras e características que podem parecer estranhas e até chocantes para as pessoas de outras culturas Por exemplo, você sabia que as mulheres na Índia podem se casar com uma árvore? E não é porque elas são loucas pela natureza Ou que na Coreia do Sul os bebês já nascem com um ano de idade E que na Austrália, assim como no Brasil, há uma multa para quem não vota Nosso mundo é incrível e especial E é isso que o incrível continua lembrando aos seus espectadores Os 16 fatos a seguir confirmam isso Número 16 Algumas mulheres na Índia se casam com árvores O motivo por trás deste costume é que na Astrologia Védica Acredita-se que as pessoas que estão sob a forte influência de Marte não nasceram para ter um casamento feliz Estas pessoas são chamadas de Manglik E existem até sessões especiais em sites de namoro Onde os Mangliks podem se socializar É que os indianos acreditam que, quando dois Mangliks se casam, um pode neutralizar a influência de outro Porém, a situação fica mais difícil para as mulheres Manglik Pois o povo indiano acredita que uma esposa que tem a perigosa influência de Marte em seu horóscopo Pode prejudicar a saúde de seu marido É por isso que estas mulheres são instruídas a se casar primeiro com uma árvore Para que a maldição de Marte passe para a árvore Depois da cerimônia, a árvore é cortada e queimada E a mulher finalmente está livre para se casar com o homem O estranho é que nenhum homem Manglik precisa passar por este ritual Aparentemente, os indianos acreditam que são só as esposas que podem influenciar a saúde e destino de seus maridos Ou talvez, eles simplesmente se importem menos com o bem-estar da esposa na família Número 15 Na Indonésia, o povo sundanês às vezes usa folhas de bananeira no lugar de pratos Este mesmo costume pode ser visto em outros países de clima quente Mas em algumas partes da Indonésia, uma folha de bananeira serve como prato para diversas pessoas de uma vez só Esta prática é chamada de botram, que significa comer juntos Pessoas de classes sociais totalmente diferentes podem comer em uma só folha Um motorista de táxi, um governador, um desempregado, um professor, um gari, etc Eles acreditam que o botram une todas as pessoas, não importa a origem delas Os talheres não são usados durante esta refeição Come-se usando as mãos Número 14 Existe um culto de deusas Kumari vivas O povo do Nepal acredita que a deusa hindu Talejo encarna em meninas de vez em quando O processo de procurar por Kumari, a deusa viva, se parece muito com o de encontrar novas encarnações do Dalai Lama Ele é feito por astrólogos e monges, que procuram pela Kumari entre as meninas da casta Shakya, na comunidade dos Neuari Existem muitas Kumari no Nepal, mas a mais famosa é a Kumari Real, que mora em Katmandu, capital do país O processo de seleção é feito por diversos rituais severos Depois disso, a menina escolhida tem que viver em um palacete, onde recebe visitantes que trazem presentes Na esperança de que a deusa viva lhes abençoe com saúde e soluções para todos os seus problemas Número 13 Os israelitas constroem abrigos temporários, chamados de Sukkah, e vivem lá durante a celebração da Festa das Cabanas É tradição construir abrigos temporários, chamados de Sukkah, no quintal ou varanda das casas Eles são erguidos antes que as celebrações do banquete de Sukkot comecem Em memória à peregrinação dos judeus pelo deserto do Sinai Isso é um dever sagrado Deve-se passar o máximo de tempo possível na Sukkah durante a semana de celebrações Incluindo comer, descansar e orar no local Se não for possível morar ali neste período, é obrigatório pelo menos fazer refeições duas vezes ao dia na Sukkah Número 12 Na Coreia do Sul, os bebês têm um ano de idade quando nascem Na Coreia do Sul e em alguns países asiáticos, considera-se que os bebês já têm um ano de idade quando nascem Além disso, acredita-se que a pessoa fica um ano mais velha, não no aniversário dela, embora esta data também seja comemorada Mas no primeiro dia do ano novo lunar Então, se uma criança nasceu no dia 29 do 12º mês do calendário lunar Isso significa que ela vai fazer dois anos no primeiro dia do ano novo lunar Quando na verdade, ela só tem alguns dias de vida Os calendários gregorianos que usamos hoje, bem como as medidas contemporâneas de idade, são utilizados na Coreia também Eles usam estes dados quando vão preencher documentos E esta idade geralmente é usada para definir quando vão começar a ir para a escola Ou quando poderão se casar legalmente Número 11 Existe um metrô na China que passa dentro de um prédio Aqui está uma solução arquitetônica bem bizarra que a cidade chinesa de Chongqing encontrou A estação de monotrilho Liziba fica dentro de um prédio residencial Os trens passam dentro dele no sexto andar E tem despertado muitas reações diferentes nas pessoas De admiração à indignação A solução foi usada no Japão também Mas lá é uma rodovia e não um metrô que passa dentro de um prédio comercial em vez de residencial Número 10 Os restaurantes de fast food nas Filipinas vendem porções enormes Não que os filipinos sejam gulosos É porque muita gente gosta de almoçar na companhia de amigos Existe até uma palavra especial para estas porções Então não se assuste se você vir uma porção de batata frita Para seis pessoas no cardápio do McDonald's das Filipinas Por falar nisso, existe algo parecido na Arábia Saudita Os restaurantes de fast food estão preparados para servir famílias grandes Então é comum ver um cesto enorme de asinhas de frango no cardápio da KFC de lá Ele é tão grande que dá para 10 a 15 pessoas comerem Número 9 Cabe uma família inteira em uma moto do Paquistão Esta situação está longe de ser segura ou confortável Mas é bem comum no Paquistão e em muitos outros países Estas fotos geralmente são motivos de piada na internet Mas deveriam ser algo no qual a gente teria que refletir Às vezes, a pobreza não deixa outra opção para as pessoas A não ser fazer coisas estranhas e perigosas Número 8 Os egípcios têm um conceito completamente diferente de regras de trânsito Você pode dirigir do jeito que quiser no Egito Sem correr o risco de que a sua carteira de habilitação seja caçada Claro, este tipo de comportamento no trânsito gera muitos engarrafamentos Situações de emergência e muito perigo para os pedestres e ciclistas Oficialmente, as regras de trânsito no Egito são iguais às do resto do mundo Mas o fato é que as autoridades não prestam muita atenção a essas violações Número 7 Mas existe uma versão mais interessante sobre uma menina chamada Violeta Que se protegeu de um governante local tirano e queria obrigá-la a passar a primeira noite do casamento dela com ele Os guardas tentaram prender Violeta Mas o povo a salvou jogando pedras neles Hoje, as laranjas simbolizam estas pedras E embora muita gente seja contra esta tradição O que é até compreensível Já que 350 toneladas de laranja são desperdiçadas em apenas 3 dias de evento O número de participantes deste festival bizarro aumenta a cada ano Número 6 Quem mora na Inglaterra tem que pagar por uma licença de TV separada para cada aparelho de TV que tem em casa A BBC é uma emissora pública de televisão E é financiada por taxas de licenciamento pagas por cidadãos que têm TV e outros aparelhos Onde podem assistir programações ao vivo Como computadores, laptops, smartphones, tablets e até mesmo consoles de jogos Esta licença custa quase 800 reais por ano E os telespectadores têm que comprá-la ou rejeitá-la com uma solicitação por escrito Onde explicam por que não querem assistir TV Se não pagarem nem rejeitarem a licença, eles podem levar uma multa É impossível rejeitar os serviços e assistir aos programas de TV clandestinamente Existe um serviço especial chamado de Enforcement Division Que usam este carro aqui E que vai até as casas sem avisar para verificar se há alguém assistindo TV ilegalmente Número 5 Existe um imposto religioso na Alemanha O Kirchensteuer é o imposto de igrejas que deve ser pago pelos paroquianos de algumas comunidades religiosas na Alemanha As igrejas católicas, romanas e evangélicas Uma sociedade unitária de protestantes livres e as congregações judaicas estão entre elas A taxa equivale de 8 a 9% do valor do imposto de renda Por exemplo, se um fiel paga 10 mil reais de imposto de renda todo ano Ele terá que pagar mais de 800 reais para a igreja Além disso, esta taxa pode ser aplicada a dividendos e ao dinheiro de vendas de propriedades O contribuinte tem o direito de sair da igreja e se recusar a pagar a taxa Mas precisa preencher um aviso especial Quem se recusa a pagar a taxa pode ser excomungado Além disso, eles podem ser impedidos de trabalhar em algumas organizações da igreja Como escolas ou hospitais Número 4 Os australianos também são multados se não votarem Enquanto algumas pessoas, mundo afora, reclamam dos resultados de uma eleição E juram nunca mais votar em ninguém Outras simplesmente não têm o direito de não votar É assim no Brasil e também na Austrália Quem não participa das eleições tem que pagar uma multa No Brasil, o valor da multa é irrisório 3 reais e 50 centavos E está mais para uma advertência Mas na Austrália, a abstenção pode custar mais caro Cada eleitor da Tasmânia, por exemplo Teve que pagar cerca de 110 reais por não ter ido às urnas em 2010 Número 3 Nos Estados Unidos, o leite é vendido em garrafas plásticas Por aqui é comum encontrar leite vendido em sacolinhas Embora não sejam transparentes como as do Canadá Mas se você viajar para os Estados Unidos ou para outros lugares do nosso planeta Pode estranhar quando vir o leite sendo vendido em garrafas plásticas e de vidro De qualquer forma, as garrafas parecem ser muito mais práticas Do que colocar os saquinhos dentro de jarros, não é mesmo? Número 2 Existe um grupo de lutadoras na Bolívia Que vestem roupas coloridas e são chamadas de tcholitas A ideia de recrutar várias mulheres bolivianas para participar de competições de luta livre Foi de Juan Mamani, gerente de uma equipe chamada Titãs do Ring Juan não entendia por que as vendas de ingressos haviam caído tanto em 2001 Aí, ele colocou um anúncio no jornal local sobre a abertura de uma vaga em seu grupo E para sua surpresa, surgiram muitas mulheres locais Dispostas a ganhar dinheiro com a ajuda de seus punhos Ao contrário dos homens que lutam com roupas confortáveis e esportivas Essas mulheres precisam lutar em seus trajes típicos Saias exuberantes, blusas brilhantes, sapatos e chapéus de feltro Além disso, não existem atletas profissionais entre as tcholitas Geralmente, elas têm que conciliar as lutas no ringue Com o cuidado com a casa e outras responsabilidades Número 1 Existe um instrumento especial de educação chamado de chancla Que as mães do México e de outros países de língua espanhola usam Hey, a minha mãe conhece esse instrumento A chancla é um chinelo ou sandália que as mães e avós latino-americanas e espanholas Usam para disciplinar seus filhos e adolescentes rebeldes Hoje em dia, este método é considerado abusivo E nós não estamos de forma alguma justificando o uso dele Mesmo assim, parece que a famosa chinelada Continua sendo um método bem forte no México Os filhos que foram criados à base do chinelo Ou da chancla Costumam brincar com este assunto E parecem não ter ficado traumatizados com isso na infância Será que existe alguma coisa que nós brasileiros fazemos E que deixa o resto do mundo perplexo? Deixe sua opinião nos comentários E não se esqueça de se inscrever Para juntar-se a nós no lado incrível da vida Tchau!